Bom dia, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo aqui a Márcio Russo do canal Russo Vascaíno. E tenho, primeiramente galera, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aqui para outros amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso trabalho, deixe seu comentário aqui e seja membro do canal que é muito importante. Galera, chegou a sexta-feira, chegou o final de semana e chegou a tão esperada sexta-feira. A gente espera que aconteça o que a gente quer, que aconteça que o seu Cueva dê essa causa ao Levinciano, porque o torcedor do Vasco não aguenta mais ser motivo de chacota, ser motivo de piada para os adversários. Ontem o Vasco perdeu para o Cruzeiro por 2x1 no Mineirão, sendo o Cruzeiro o pior Cruzeiro da sua história. Um time pifo, um time ridículo. E o Vasco conseguiu ainda perder para esse Cruzeiro que estava na zona de rebaixamento. E venceu o Vasco por 2x1. E o Vasco também pode ser considerado, esse time aí, o pior Vasco da sua história, pela sua campanha que ele vem fazendo no ano, além do campeonato carioca agora na Série B, uma campanha pífia também, vergonhosa e vexatória. A torcida do Vasco não aguenta mais essa gestão que está pedindo aí para sair. Eles têm que sair do clube, essa gestão fake que está simplesmente destruindo a nossa instituição. Então esperamos que dias melhores venham para o clube. Mas a gente precisa de boas ações e o pensamento, um pensamento positivo, que derem uma causa ao candidato, que não é a candidato que venceu no dia 7, que é o Doutor de Venciano, tentar entrar dentro de São João Águia e fazer o seu trabalho com o projeto somente. A gente só pede isso porque a torcida do Vasco já se esgotou. A torcida do Vasco não aguenta mais tanto sofrimento, tanta angústia. E a gente só espera que essa ação movida pelos irmãos preto seja satisfatória para o clube. E que o seu Cueva só dê o que ele deu no dia 14 de novembro de 2020, quando ele tem uma causa ao ele vencendo. Que ele ratifique isso e que traga o torcedor do Vasco de volta ao seu Januário e traga de volta ao Vasco ser sócio do clube, aquele que saiu do sócio do torcedor por essa gestão que está aí, que cada dia vem diminuindo o seu sócio do torcedor. Que o torcedor volte a abraçar seu clube, que volte a sorrir pelo Vasco. E não aqueles torcedores que passam a mão para esses caras, dizendo que eles estão fazendo um bom trabalho. Torcedores falando para a gente que apoia o Levin, que a gente apoia o candidato que ganhou a eleição, que apoia o Estatuto do Clube, a gente que está tumultuando a instituição. E quem tumultuou a eleição? Quem arquitetou um golpe? Quem vai fazendo um trabalho pífio no Vasco da Gama? Quem tumultuou? Foram nós ou foram essa gestão fake aí que arquitetou um golpe mais sujo e mais feio da história do Clube de Regatas de Vasco da Gama? Essa galera vai ter que engolir o projeto Somamos Dentro do Vasco e engolir a gente. Porque esses caras aí podem ter certeza. Vascaínos não são. Vascaínos não são com toda a certeza. Vasco é aquele que gosta de ver o seu clube pegar os seus adversários e sempre vencer, sempre ganhar, sempre ter suas conquistas. Não isso que está acontecendo com o Vasco esse ano, que com certeza é o pior Vasco da sua história, o pior Vasco de todos os tempos. Um sofrimento só, uma angústia só, perdendo para adversários mais limitadíssimos no cenário nacional. Então o Vasco precisa voltar a ser um clube que sempre foi lá desde 1890, no seu dia 21 de agosto de 1898. Um clube gigante de tantas conquistas nacionais e internacionais que ele fez para a sua história. E que também ao longo do tempo ganhou esses troféus maravilhosos aí que tem em São Januário. Que infelizmente na semana passada aí foi tratada com o lixo para essa gestão fake aí, tratando as nossas taças como se fosse sucato dentro de uma corna. Isso vai acabar. E a gente espera que essa ação e que o ministro aí do STJ traga esse resultado e que traga o Levin como presidente do Vasco. Nós esperamos isso porque o que foi ontem, que deu esse resultado de ontem para acabar de vez com essa angústia. Chega, chega de sofrimento, chega de tristeza. Chega de a gente se tornar um time pequeno nas mãos desses caras aí que estão acabando com o Vasco da Gama. Esperamos dias melhores e que o Vasco hoje, nessa ação, e se Deus quiser que o doutor Ricardo Vilas Boas Coelho traga uma notícia maravilhosa a torcida Cruz Maltina. A eleição ratificada do Levinciano como presidente do clube de regatas de Vasco da Gama. Galera, boa noite, bom dia a todos aí. Tamo junto. Grande sexta-feira. Tomara que essa sexta seja um sexta de um dia de glória e de um dia de conquista para o torcedor Cruz Maltina. Chega de sofrimento, chega de tristeza. Bom dia a todos. Tamo junto. Grande abraço. Valeu. Um abraço a todos aí. Vamos vencer. Vai dar baixo. Um grande abraço.